O que vai acontecer daqui a pouquinho? Davi Luiz. O Rangel, olha que lançamento que ele fez. Bola com Elias. Um lançamento comprido ali do lado do campo. Isso mesmo, Marlando. Tomando ali para o meio do pagode. Isso aí parece um bailarino. Dá uma olhada. Não vai perder essa chance, cruza meu filho, cruza. Legal a chegada da zaga e chegou o sustinho e o sustinho. Pelo amor! O Felipe Coutinho marcou um colasso. Quando era moleque, a gente chamava esse negócio aí de com relâmpago. O recado já foi dado logo de cara. Já conseguiu fazer o que queria. Muita puxada, hein, mulher? Parabéns! Que belo gol! Muita puxada. Beleza, 21. Muita puxada. Opa! A bolsada começou bem, hein? Todo mundo sabia que isso não ia dar em nada. Hoje está dando gosto de ver desse jeito e vai ter goleada, senhor Luiz. Prepara a garganta. Ponto na frente do Peluti, no homem da defesa, votando. E terminou! Filipe Coutinho. O William meteu o pico lá para frente. E agora volta para o goleiro. Eita! Olha lá, ele tentou, tentou, mas a defesa chegou muito antes dele e meteu o pico nela. Aí fica difícil. O cara está sozinho no ataque e não tinha para poder jogar. Olha isso, Mané. Que visão do jogo, hein? Neymar, no gol! Neymar marcou com um bolaço. Os caras estão querendo fechar o caixão rapidinho aqui, hein? Ó, professor, do jeito que você estava aí, assim até minha sogra fazia, meu. Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram para tomar outro gol. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem aquela bobagem de dizer que dois a zero é um placar perigoso. Um a zero é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? Bonito, galera. Bonito! Joga pelo alto agora. E o galera lá na arquivo atrás do quarto aceitou e correu! Opa! Neymar. Meteu a bola para o cara correr. Opa! Abriu a bola lá no deducinho. E a coisa pode ficar boa! Arrou! Ela foi para fora! . . . . . . . E aí, com o cartelho, belíssima bola para o alto, a chance é toda dele. Balançou o cartelho. Último gol, que curiosa! Nossa, mãe do céu, está saindo um gol atrás do outro. O cara estava de frente para o Grimm. Aí não tinha como perder, né? Até eu, né? Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Encaixa. Tchau. 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 Tchau.